Música Oi gente que é bem, sejam muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez é o survival game junto com o Matheus Fala aí pessoal frimeza, aqui é o Matheus Sim galera, a gente tá aqui na M Central e nós viemos o que Matheus? Nós viemos mostrar as nossas incríveis habilidades no survival game Vamos ver aí como é que a gente vai sair Um jogo muito divertido, a galera me xingando no chat Mano, a galera me xinga muito velho, muito, muito, muito Meu Deus, galera me xingando Eu sei porque tá aí, Bibi Banana, Bibi Banana velho Olha as ideias velho Banana phone Pelo amor de Deus Mas ok Beleza galera, então a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, entramos aqui em uma partida Matheus, a gente entrou pra mostrar que a gente é bom nisso daqui, né Então, oi Bibi Fake Oi, tudo bom cara? Tudo bom? Vamos lá, galera Acho que eu sou fake, né Imagina, começar a me xingar e falar Oh, sua trouxa Fica imitando a skin da Bibi Fica imitando o nick da Bibi Fake Aí depois vai ver Ops, eu tava no vídeo Cadê os baús, velho? Oh, peguei Não peguei nada Corre Matheus, só corre Só corre Só corre que os caras acham que eu sou fake e vão começar a me focar Fake e focar Quebra, 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 mata, quebra Vamos lá Vai, 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 vai Corre Matheus, corre Ali tem um baú já Aqui, tomara que ninguém tenha pego, né velho? Pelo amor de Deus Ah, é uma espada de pé, de pedra Tem um buraco aqui, nossa Cuidado Matheus, você tá ligado que é trap, né? Ó, ó, corre, corre Nossa, esse cara tá com flecha aqui Eu quero matar esse cara porque ele tem um arco e eu tenho flecha, tá ligado? Eu tô pegando as flechas dele aqui Eu tô pegando as flechas Vamos lá Cara, eu quero o seu arco, sério, por favor, me dá o seu arco Vamos bater nele agora, a gente pé Você vai jogar ele pra longe de mim mesmo, Matheus? Não vai me ajudar muito Pera aí, deixa eu matar, deixa eu matar Oh, matei, boa Deixa eu pegar o arco dele Acho, velho O cara tinha até, tinha até uma maçã dourada aqui Tinha até umas coisas muito boas Vamos lá pra superfície que eu te dou os itens também, tá bom, Matheus? Eu já tô aqui Vamos lá Nossa, que legal, tem um helicóptero ali, você viu? Eita, helicóptero? Olha ali naquela montanha, ali atrás Eu só saio da água porque a água não é um lugar muito seguro Opa, tem um baú aqui, calma Aí, vem cá Boa, tem um machadinho de pedra Já ajuda um pouco E um peixe Sim, Matheus Pega esse veitoral aqui Que vai te ajudar bastante Vamos lá Eita, olha Você viu o helicóptero? Galera, a minha enderização fica bugando, velho Eu coloco em alto e depois vai pra baixo Ó, tem um cara ali, velho Tem um cara ali Aonde? Vamos nele Tá doida? Ah, tô vendo, tô vendo o helicóptero Ah, agora eu vi o... Tem dois, velho Acho que eles estão de time, Matheus Será que o nosso time é melhor? Não sei, bebê Eu só sei que eu tô com um machadinho Eu tenho certeza Eu tô com uma espada de pedra E um peitoral de pedra Vou comer um peixe aqui pra encher minha fome Boa Sua barriga Barriga de gordo Deixa eu subir aqui no... Eita, não consegui subir aqui Aqui, dá pra subir sim Boa, consegui Ah, tem nada Ah, em cima tem um baú, Matheus Boa, sobe aí, sobe aí Deixa eu ir atrás Segurança Cheguei Boa Ah, não tinha muitas coisas boas Mas dá pro gasto Vamos lá Pelo menos a armadura, né? A armadura sempre vem bem Os cara fugiu da gente Tá, então vamos lá pros caras Não vão fugir da gente, não Vamos atrás? Vamos atrás Óbvio Tem até um avião ali, ó Ó o avião, Matheus Cadê? Ó o avião ali, Matheus Eita, agora eu tô vendo Tá vendo o avião? E tem um helicóptero Será que tem baú neles? Sim, sim, deve ter, mano Deve ter Vamos lá Nossa, tem como ir no avião? Não tem, né? Não tem como ir no avião É, não tem como Não tem Só Eu acho que não tem NERP nesse mapa Mas mesmo se tivesse O avião é só de erfeito Só de erfeito Sendo que o helicóptero Acho que não, hein? Sim Olha só, Matheus Isso aqui é um parque aquático Ou é impressão minha? Ah, velho É um parque aquático, né, Matheus? Ó, calma Cadê os caras? Ó os caras ali na árvore, você viu? Onde? Eles se esconderam atrás das árvores Ah, é? Na forestinha Eu acho que eu... Ah, não tô se escondendo não Na verdade eles tão Indo Eles não tão nem vendo Quem a gente tá aqui Ah, eles tão fugindo mesmo Eu achei que eles tinham se escondido Ai Olha um cara aqui atrás de mim Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, ele tá muito forte Basta nele Pera, pera, pera Vou matar, vou matar Cuidado, cuidado Vem, vem Matheus Droga, droga Mentira que você se matou, Matheus Eu falei pra você ir pra trás Eu não perdi nenhum coração, Matheus Nossa, mas eu bati nele Eu te ajudei Ah, obrigada, Matheus Mas agora você vai me ajudar com seu espírito? Lógico, tô do seu lado aqui, ó Boa Tô te vendo Eu tô jogando normal, ó Que legal Como se você estivesse do meu lado? Sim, como eu estivesse jogando aqui Ó, eu vi o nick ali, Matheus Eu acho que eu vou, hein Acho que eu vou, hein Eu também tô vendo, tô vendo, tô vendo Vai Meu Deus, tá bugando, velho Ó, ele Tá os dois aqui Não Tá um cara só Ele tá com um capacete de dima Uma calça de ferro Ele tá fortinho, hein, Matheus E uma espada de pedra Ah, meu Deus E ele tem um lobo Ele tem um lobo Tem coisa aqui, velho Tem coisa aqui Sim, ele jogou na piscina Nossa, pra ele ter jogado Ele tá forte, hein Eita, dele Vamos lá É, e ele tem um lobo, viu Tem um lobo? Sim, ele tem um cachorrinho Ih, aí já vai complicar Ó, o cara ali em cima, velho Então, cuidado Que ele tem um cachorrinho Ah, você também tem, né Tenho Boa Então já Ó, ó Vai, cachorros Vão, cachorros Vai, corre Vai, vão, cachorros Ah, meu Deus Calma, 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 cara Calma, time Boa Matou? Boa Matei Boa, mitou Então, na hora que não cheguei, outro Porque tinha dois, não tinha? Tá, não Não, não tem ninguém por enquanto Eu tô vendo Boa Tá de boa, tá de boa Caraca, Matheus Que tensão Ó, os cachorros estão se matando Cachorros, não se matem Meu Deus Ô, cachorrão Tá triste Ó, um item Caindo aqui, uma espada Ó, pega Onde? Caindo aqui na água Ele tá bugado Embaixo Ah, bugou Tá bugado, tá bugado Agora que ninguém roube Vai Aê, deixa eu tentar pegar A espadinha Ó, a espadinha Tá bugado aqui Se a gente ir no helicóptero ali Ou é ruim Ó, onde tá o helicóptero? Ó, será que já pegaram Essas coisas aqui em cima Nos trampolins? Não sei, vai ver Vou ver aqui Talvez o cara chegou aí Será que já fizeram a limpa aqui? Fazeram é ótimo, né? Olha o cara ali embaixo Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Cuidado Tá vendo ele? Aham, aham Ele não tá muito forte, não Ele tá horrível Tá de boa Ele tá sem armadura, sem nada Aê, já matei Foi easy Esse daqui Olha, ganhou um ovo aqui, ó Pega o ovo Sim, deixa eu jogar Ah, que ótimo Tô jogando na água e tá voltando Ô, beleza Vamos lá Boa, boa Pegou o ovão E agora? Pra onde a gente vai? Vou jogar essas coisas ruins aqui Que eu não vou precisar Ah, mas... Levanta o cachorro Droga, velho Ah, não tem como, né? É dele Era dele Já deixa até matar Tchau, gajorinho Não queria ter feito isso com você Na verdade, acho que ele é assim Mas é nóis Vamos lá Deixa eu jogar na água Acho que dentro da água Ninguém vai pegar, né? Vamos lá Jogando essas coisas Que não vão servir mais pra mim Boa, boa Olha, tem um baú aqui embaixo, bebê Atrás de você Atrás de mim? Embaixo da ponte Dá uma abertura nele aí Vê se tá vazio Ou tem alguma coisa Eu não sei Beleza Deixa eu só Fazer isso daqui Eu vou spawnar Um... Não, eu não vou escalar Onde que tá? Atrás aqui, ó Ah, boa Segue o caminho Boa Tem um baú aqui, boa É, não tinha muita coisa boa não Mas ok Já deu pra ajudar Já deu pra ajudar, Matheus O seu espírito O seu espírito está me ajudando Sim Vamos lá Ó, eu acho que essa daqui É GG win, hein? Só acho Vamos lá, vamos lá Cadê? Onde você tá indo? Na floresta? Não sei, não sei, não sei Eu tô... Tô indo aqui onde dá Deve ter baú nas construções Você não acha? Sim, eu quero encontrar alguém O win é que não tem bússola Não tem nada, né? Sim, isso que é ruim Tenta aí pros caras, Matheus E me passa a coordenada deles Vai ser ótimo É mesmo, né? Tem como? Eu sou muito Olha só Deixa eu ir pra um cara Ah, tem só dois, cara Só tem dois? Só tem dois Então vai, passa a coordenada de um Eita, já deu o bagulho Ah, já deu o bagulho Nem precisou Eita, Deathmatch não pode spawnar coisa Tá, prelo, lascou Ó, vocês estão quase iguais praticamente Cuidado que o cara vai te meter a flecha aí, ó É mesmo? É mesmo, ele já tá apontando o arco Caraca, cadê ele? Eu não tô vendo ninguém Na frente, Bibi Você não tá vendo? Não tô vendo Ah, agora eu tô vendo Agora eu tô vendo Olha os dois aí É verdade, você fala de time ou Matheus? Tá, tá, um tá Ih, eu acho que os dois estão de time Aê? Botei fogo nele? Ah, os dois de time não vale Estão apelando Tomei, tomei coisa agora Agora eu vou pra cima Agora eu vou pra cima Calma, Matheus Calma, Matheus Ah, tem dois, Bibi Calma Ah, não dava, velho Eles estavam de time me focando Sim, e os dois estavam com diamante Tudo, tava bom Ah, tô bem triste Caraca, mas foi GG, né, Matheus? Foi, foi bonita Achei que foi bem GG, cara Então, galera Esse vídeo vai ficando aonde? Vai ficando aqui Esse vídeo vai ficando por aqui Olha que mapa bonito Mapa muito bonito, cara Valeu a pena só de jogar nele Porque olha só Muito fera É um mapa novo, né, Matheus? Sim, sim Bonito esse mapa Sim, olha só Nossa, tem até uma pista de corrida, velho Tem o quê? Olha aqui Uma pista de corrida, de kart É verdade Olha que fofo Tem um parque de diversões Um parque aquático Isso aqui é o mundo dos sonhos, né, velho? Olha a roda gigante aqui Muito forte Caraca, é o mundo dos sonhos, Matheus Da hora, da hora Tem até uma cidade aqui Cinema Caraca, muito fera Curti Muito louco Curti pra caramba Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E falow Falow